Ah não vai não, Meikil é pelão, papai! Corre com o pai, estou hoje aqui para trazer mais aquele videozão novo pra vocês, aquele videozão pesado Hoje é de te trazer aí mais um videozão pra vocês Hoje é de react, react de Sinaloa, do Tuzno e também do Sete Com o som que leva o nome aí de Nausea, tá ligado? Produção do Léo Ost Vem com o pai, e eu sempre peço a vocês pra fortalecer o corre do Meikilão desde o começo do vídeo Que se você puder fazer isso, eu te agradeço muito, fortalece demais o meu corre Três coisinhas simples, clica no primeiro link na descrição Dá um like, é uma visualização cabulosa lá, e já deixe seu comentário também pesado falando que veio por mim Isso me ajuda muito, fortalece demais mesmo o meu corre, e também o corre aí que tá aparecendo aqui no canal Então quem puder fazer isso aí, só agradece, demorou? Bora ver como é que tá o som, se inscreve no canal, ativa o sininho, siga no link do meu contato pra divulgação Se você quiser fazer react e tudo mais com a gente, chama lá no e-mail Vem comigo, bora ver como é que tá essa parada, cola aí Bora ver como é que tá o som, será que elas sincronizacionas? Que cês tá ligado, né? Sinaloa, Tuzno e... Sete Diz que eu não sou o mesmo de antes Sou chato e eu tô meio eguendo até te Drops é honrado, hein? Caraca 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 Caraca, mano Gostei dessa pegada de som Caraca, nossa, mano Caraca 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 mesmo, realmente, ó aquela vibezona monstra, tá ligado? chegou concreto no bagulho, isso me chamou bastante atenção, o som chegou muito forte, e véi, vamos falar dos dois artistas, né, os dois artistas chegaram aí numa constância também muito grande, muito pesada tá ligado? Tipo, realmente com um peso em cima da track mesmo, tanto na questão lírica, quanto também na imposição e véi, que isso, o som também veio recheado aí de várias referências e críticas e também, é, vamos dizer assim que indiretas, né, e tudo mais ou seja, versos que dão indício a alguma coisa, ataques a alguma coisa mas que você tem que pensar pra entender o que tá acontecendo tá ligado? Mas mano, que isso, os moleques são bravos pra caramba, achei foda pra caralho o som deles, e clipão também minaiada tudo e tal, e tá ligado, né mano? Comenta aqui embaixo o que você achou e mano, parabéns a todo mundo, aos meninos aí, tá ligado? Parabéns aos trampos, ficou foda pra caralho viado, e mano, vamos fortalecer o corre dos men, ó, clica no primeiro link na descrição, dá um like cabuloso, uma visualização monstro, esse é comentário pesado falando que veio por mim pra nós fortalecer o corre dos meninos, que realmente ficou gringo demais, ficou pesado e mano, só clicar, dar o like a visualização e deixar aquele comentário pesado falando que veio por nós, demorou? Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou já tá ligado, já se inscreve no canal, ative o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aqui de novo, então deixe de me seguir nas redes sociais, é muito importante que você me siga lá o primeiro link aqui na descrição, nada mais é pro meu contato pra divulgação, se você quiser divulgar com a gente, fazer react story e tudo mais, pra gente chamar lá no e-mail marco esse contato, arroba de mil.com e siga o link no meu canal de vlogs, é, nós estamos juntos e até o próximo vídeo